Salve pessoal, estamos aqui em mais um vídeo de tarot semanal correspondente ao período do dia 5 ao dia 11 de março. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Despertar. Você mente para si mesmo? Fica comigo. Nesta semana nós temos dois posicionamentos astrológicos que vamos transmutar em arcanos maiores do tarot. Gostaria de lembrar que estas correlações não fui eu que fiz. Eu sigo vários ocultistas de valor, assim como o próprio criador deste tarot que eu aprecio muito, que é o Oswald Virte. Então, estas correlações ou analogias, elas são extremamente sérias, que quanto mais eu as estudo, mais eu as atesto. Mas aí é necessário um aprofundamento diferenciado em relação aos arcanos do tarot. E eu procuro estudar e ficar nesta sintonia há muito tempo e acredito que ficarei esta vida inteira. Pois como dizem alguns grandes ocultistas, um arcano é estudo para uma vida se levado seriamente na profundidade que existe em seus arquétipos. Os dois momentos astrológicos. Nós temos Mercúrio Retrógrado que ingressou no signo de Aquário. Mercúrio se associa diretamente ao arcano 17, a estrela, e Aquário ao arcano 18, a Lua. E o segundo momento é que Vênus acaba de ingressar em Touro. Então a energia de Vênus, correspondente ao arcano 3, é modulado agora diretamente pela energia do arcano 6, os enamorados ou os amantes. O primeiro momento, o arcano 17, a estrela correspondente a Mercúrio. Mercúrio é o emissário dos deuses. Daí que você começa a compreender a imagem deste andrógino que está na Terra, recebendo o influxo das estrelas. As estrelas representariam as forças deíficas, ou na verdade as forças correspondentes aos mistérios celestes, que são captadas pelo andrógino que está aqui na face da Terra, produzindo com as duas taças, que é a taça solar e a taça lunar. Então Mercúrio, que está em retrogradação, pergunta através da energia deste arcano para nós. Você tem fé o suficiente no que você definiu que é importante para ti nessa semana? O que você colocou como uma prioridade, como um trabalho a ser feito, para que você atinja o que verdadeiramente você definiu que você quer viver? Você tem essa energia bem resolvida dentro de ti? As estrelas que representam a ideação, o sonho, a utopia, estão em uma conexão bacana em relação à sua energia pessoal? Você sente que existe a possibilidade de realização? Isto representa a energia do arcano 17, que questiona, sendo que Mercúrio, que é a analogia direta deste arcano, está em revisão por estar em retrogradação, se tudo isso que você idealiza, que você sonha, tem realmente uma possibilidade de realização focada à sua evolução. Querer todo mundo quer, mas poder verdadeiramente são poucos. Então, tudo que está sendo questionado é se você idealiza demais, canaliza demais essas energias ou essas ideações, mas na hora de realizar, com as taças que representam o equilíbrio entre passado, presente e futuro, tudo isso está, de uma certa forma, desequilibrado e desarmônico no seu ser. Agora que entra a energia do arcano 18, será que na hora da realização, você não perceberá que existirá desafios? Será que porque você idealizou, não virão as cobranças, os desafios, a necessidade do seu despêndio energético para fazer as coisas acontecerem? Daí que o arcano 18 nos remete aos medos, nos remete às limitações que nós temos que vencer para procurar a verdadeira realização de nossos propósitos. Porque nós temos o velho hábito, e não estou tirando a minha energia e minhas idealizações da reta. Também sou igualzinho a vocês. Nós queremos o conforto, nós queremos a facilidade. É isto que o arcano 18 modula em relação ao 17. Você pode ter fé, você pode acreditar, mas de repente isso não tem nada a ver contigo, porque você precisará encarar todos os desafios, todas as energias complicadas, que sempre quando nós colocamos o que verdadeiramente somos, nós teremos pessoas, situações opostas ao que verdadeiramente expressamos, isso é absolutamente natural. Como diz o grande ditado popular, somente os hipócritas agradam a todos. Então toda essa energia está sendo jogada agora para nós. Você observe através do que você idealiza com o arcano 17, se existe a possibilidade de você aguentar o impulso, se isso verdadeiramente está dentro de ti, de todas as cobranças, todos os desafios, e todo o dispêndio de energia que inevitavelmente serão cobrados de você. Novamente dito, querer é fácil, mas poder é para poucos. Agora no segundo momento, nós temos o arcano 3, a imperatriz, que é o arcano venusiano, modulado diretamente pela energia do arcano 6, os amantes ou enamorados, que corresponde à energia de touro. Lembro que independente de signos que eu citar aqui, essa reflexão com os arcanos é para todos, ok? Então após o primeiro momento, onde você entrou em sintonia com o seu verdadeiro querer, questionou, revisou tudo o que você tem como desejos, como influxos que representam ideias, utopias que correspondem ao que você tem como meta e objetivo, se você tem o grau de suportabilidade, de sair da sua zona de conforto, e viver todos os desafios que inevitavelmente virão. Agora o arcano 3, que representa a energia venusiana, ou literalmente você vivendo a realização do seu propósito, ele traz a energia do arcano 6 que remete diretamente à escolha. Por quê? Quando você se remete a uma experiência e os desafios vêm, começam a surgir novos caminhos, que todos nós percebemos que quando nos lançamos diretamente à experiência que saiu da ideia, novos caminhos, novas realidades que não havíamos visto anteriormente, começam a surgir. Esta é a realidade do arcano 6, que seriam esses vários caminhos, essas várias realidades. E qual é a grande mensagem da escolha correspondente ao arcano 6, que tem um ser com duas damas que estão ao seu lado? Nós temos a energia de Eros, ocupido, que representa que o caminho do coração deve ser seguido. Então será que você vive verdadeiramente a energia que está dentro do seu coração, quando realmente você começar a realizar com os propósitos que você definiu na sua vida? Daí que vocês entendem agora o título que eu coloquei do vídeo. Despertar, você mente para si mesmo? Então será que você está com as suas conexões desconexas, e nessa semana você perceberá que você não passou de uma ilusão ou de um sonho que é irrealizável? Será que você realmente começou a colocar em prática o que você definiu que é importante? E as escolhas começam a surgir, e você tem medo de sair da sua zona de conforto, por escolher um determinado caminho que você percebe que é inevitável trilhá-lo? Todas essas energias estarão em jogo essa semana. Todas essas forças estarão presentes. Com isto nós devemos perceber e meditar o seguinte, nós devemos nessa semana observar com muito critério o que realmente idealizamos, o que nós temos como projetos para desencadear durante esta semana, e por que não, por todo o ano de 2020, será que nós estamos aptos e com força para sair da nossa zona de conforto? Quando começarmos a realizar verdadeiramente todos os caminhos que virão, eu seguirei e não mentirei para mim mesmo, o caminho do meu coração, tudo isto pode começar a ser demonstrado esta semana. Então é isso, galera. Com isto eu acredito muito em vocês, acreditem em mim, mas principalmente eu acredito em nós. Vamos ter coragem, vamos parar de mentir para nós mesmos, e vamos fazer deste mundo, um mundo muito mais bacana, para que todos nós vivamos em harmonia e fraternidade, independente dos nossos objetivos. grande beijo na sua mente e no seu coração, até o próximo vídeo.